Para você que é fumante, um alerta. Parar de fumar ajuda na prevenção contra a Covid-19. É que o cigarro diminui muito a imunidade e favorece a forma mais grave da doença. Marina fuma há mais de 20 anos, mas desde que começou a pandemia, tem procurado controlar o vício e a ansiedade. A ideia é que eu consiga diminuir, pelo menos, isso agora, porque juntando ansiedade, juntando, estamos em casa o tempo todo. Tem mais dificuldade de deixar a dependência química, deixar o hábito, né? E na busca para evitar qualquer tipo de contágio com o vírus, ela redobrou os cuidados com a limpeza em casa. É sabão, é álcool, é água sanitária, é tudo que eu puder. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano, 150 mil pessoas morrem precocemente por enfermidades provocadas pelo tabagismo. No caso do coronavírus, outros estudos já mostram que os riscos de desenvolver uma forma grave da doença aumentam entre os fumantes. A imunidade de quem fuma não é a mesma de outros pacientes por ter a tendência de comprometer os pulmões. É o que explica este pneumologista. O fumante, ele já tem os seus brônquios inflamados, que já traz uma debilidade, uma facilidade para mais infecções. E ele já tem uma destruição do pulmão, quer dizer, ele tem menos pulmão do que a pessoa comum. Marcelo fumou por 35 anos, parou há dois meses e adotou hábitos saudáveis. Eu estou sentindo que meus pulmões estão muito mais fortes, que eu consigo fazer uma respiração com maior qualidade. Apesar do novo fôlego, os riscos ainda são grandes para ex-fumantes. Portanto, é preciso também ficar em alerta para evitar a contaminação com o coronavírus. Se a pessoa para de fumar, há uma tendência de estabilização. Mas aquele dano que já foi causado pelo cigarro é um dano permanente. A pessoa vai ter que lidar com alguma deficiência para o resto da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho